Olá, meus queridos, tudo bom? Hoje, dia 1º de março de 2022, estou gravando esse vídeo aqui no estúdio da Rádio Saudade, onde eu faço parte há oito anos já dessa equipe, né? E nesse mês de março, completando 30 anos de rádio e 27 anos de TV. Ah, e são cinco anos e meio já nas redes sociais, fazendo varejo de uma forma mais despojada, né? Então, assim, só gratidão imensa, um amor enorme por esta profissão, por este meio de comunicação, como eu falei, 30 anos de rádio no mês de março, 27 de TV e cinco anos e meio nas redes sociais. Beijo a todos!